Desde quarta-feira, cerca de 200 assentados e sem terras invadiram a sede do INCRA numa forma de manifestação. Eu estou aqui com o Francisco Costa, que é assentado e tem mais informações. Francisco, quais são as reivindicações? Qual é o motivo do protesto de vocês aqui na sede do INCRA? A maior reivindicação nossa é água em todos os assentamentos, regularização das famílias cadastradas pelo INCRA, que já moram no assentamento em Lotes Vagos, eletrificação em todos os assentamentos da região e novas áreas para acampados nessa grande região de Araraquara. Novos assentamentos? Novos assentamentos. O que vocês estão exigindo é o básico, eletricidade, água? Isso, porque o INCRA tem feito alguns projetos de assentamento na região, mas faz e deixa abandonado. Então a gente precisa de estrutura para que as famílias consigam sobreviver dentro dos mesmos. E a situação anda difícil? Isso, anda muito difícil. Falta assistência técnica e acompanhamento. Acompanhamento. As políticas públicas, quando chegam no assentamento, chegam na hora errada e aplicadas de forma errada. Vocês ocuparam aqui a sede do INCRA e até o momento não houve negociações? Não. A gente mandou uma pauta para o superintendente e até agora não obtivemos resposta. Enquanto não houver uma negociação, vocês vão manter a ocupação? Só sairemos daqui depois que a gente tiver uma conversa direta com o superintendente regional de São Paulo. Muito obrigado, Francisco. Pelas informações, voltamos aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.